Você é campeão! Você é campeão! É um enfiado aqui pra corrida Matheusinho conseguiu evitar sair do cruzamento Em busca do primeiro Tocou pro Caio A chance do chute Resvalou Na hora do corte já paralisou A velocidade é leve Vai com vontade Abriu a jogada boa aqui pro Pacheco Opa! Subiu! É, mas aí subiu a bandeira, valeu, né? Vambora de olho nesse jogo aí Olha o Thiaguinho Tem que tomar cuidado aí chute feio Thiaguinho jogou atrás, movimentou o João Gomes se continuar assim até o final do primeiro tempo acho que o Roger tem que mexer nesse time pra gente conseguir conquistar um pouco mais de bola Marcos Felipe, a bola sobrando com o Michael, tem que ter atenção, tocou pra trás Matheus Ferraz conseguiu o corte olha o Ramon na sequência olha a bola nas costas sobrando pro Ramon, jogou atrás no meio do caminho, olha aí o Michael Gabriel procurando espaço pro chute tem que travar, chutou nas mãos com a camisa tricolor, olha a bola boa Gabriel vem na velocidade chamou a responsa posicionamento do goleiro também é complicado vai pra cobrança ali o Barcelos bola pingada pro meio, dois mil de cabeça três do segundo tempo preparou Danilo, vem bola pelo alto o desvio sobrou no meio, já paralisou Gabriel vai acompanhando e dessa vez ficou pra trás vem chute direto, olha aí goleirão soltou pra buscar cruzamento do Ramon chegou na área Frazan conseguiu o desvio aliás bateu nele sem querer o chute do Muniz autoriza a cobrança partiu Danilo aquela pingada pra dentro da grande área e desvio de cabeça pro meio com as nossas cores olha aí Danilo Barcelos autorizar a cobrança vem bola no meio desvio de cabeça pelo outro lado ajusta capricha aí Danilo vai sair quem sabe agora o levantamento desvio o dança veio curta teve desvio mas reclamando demais olha a roubada boa do Julião vai arriscar de longe que goleirão gol é do Fluminense e gol Julião é isso só faz gol quem arrisca arriscou certeiro no canto direito que pancada que golaço cai o primeiro zero no Fla-Flu o Fluminense tá na frente um zero chega aqui no Kaique tem a chance de mandar mais uma lá pra dentro da área preparou a pingadinha o desvio de cabeça no alvo do Fluminense o do Fluminense o do Fluminense é isso